Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre falta de concentração. Você sofre com esse problema? Você tem dificuldade para manter o foco? Então se você sofre com isso, fique ligado aqui nesse vídeo, porque eu vou explicar para você os dois principais motivos pelos quais você experimenta essa dificuldade de concentração. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube? Se você ainda não se inscreveu, então se inscreva neste momento mesmo, se inscreva no meu canal e me siga também nas redes sociais. Você já me segue lá no Instagram, no Facebook? Se você ainda não fez isso, aproveite esse momento e já vai e se inscreve tanto no Facebook quanto no Instagram, é arroba lucasnapolipsicanalista. Então vai lá, me siga para você não perder nenhum dos conteúdos que eu produzo. Eu produzo conteúdo quase diariamente nessas redes sociais, então você não pode perder. Me siga nas redes sociais, porque assim também você fica sabendo quando eu lanço um vídeo novo, beleza? Já aproveita e já dá uma curtida aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E também não posso deixar de falar do meu e-book, O Que Um Psicanalista Faz. Se você ainda não adquiriu esse e-book, muita gente já comprou, muita gente ainda está aprendendo o que acontece numa terapia psicanalítica. Se você ainda não adquiriu, aproveite agora. Vai estar aqui na descrição o link para você fazer a compra lá na plataforma da Hotmart. Então não perca, aproveite e entenda o que acontece numa sessão de psicanálise. O e-book está muito bacana, está num formato acessível, a leitura é fácil, não tem aquela complicação do psicanalês. Eu faço questão de escrever as minhas coisas em humanês, então você não pode perder essa oportunidade. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, essa queixa de dificuldade de concentração, de falta de foco, é uma das que mais aparecem atualmente nos consultórios de psicologia e psicanálise. Eu recebo isso com muita frequência, tanto no meu trabalho no consultório particular, quanto na universidade, muita gente sofrendo com isso. É importante dizer que isso tem a ver com certas circunstâncias sociais que estão presentes no nosso mundo contemporâneo. A gente pode dizer com muita segurança que nós, como humanidade, nunca fomos expostos a tantos estímulos quanto nós estamos sendo expostos atualmente. Se você pegar o seu celular agora, você vai verificar que tem várias notificações de aplicativos, de sites. Então, a gente está sendo exposto a muitos estímulos ao mesmo tempo, a muitas perturbações. Então, você está lá tentando se concentrar numa determinada atividade, numa leitura, num trabalho que você precisa fazer, num relatório que você precisa escrever, e de repente apita uma notificação de algum aplicativo lá no seu celular, e você então interrompe o que você estava fazendo para conferir o que está nessa notificação. Então, isso faz com que nós gradualmente fiquemos acostumados a sermos interrompidos. É isso aí. A gente fica acostumado a essas pequenas interrupções. E com o passar do tempo, a gente acaba gostando disso. Principalmente os mais jovens, que já nasceram nesse contexto, eles não entendem mais a notificação do celular quando apita lá uma mensagem do WhatsApp. essas pessoas não entendem mais isso como um problema, como uma perturbação. Elas acham que isso faz parte da normalidade. Eu, por exemplo, tenho as minhas notificações do WhatsApp totalmente desligadas. Eu não recebo aquela notificaçãozinha avisando que alguém mandou a mensagem para mim. Eu só leio as mensagens no WhatsApp na hora que eu desejo. Então, eu controlo isso. Mas eu percebo que a imensa maioria das pessoas, especialmente os mais jovens, não lida dessa forma com esse aplicativo. Então, toda hora apita lá uma mensagem e a pessoa vai conferir, porque ela acha que pode ser alguma coisa importante. Ela vai lá e confere. A gente vai ficando acostumado a essas perturbações, a essas interrupções, e a gente acaba gostando disso. Afinal, gente, é muito mais gostoso, evidentemente, você ir lá ver se alguém mandou uma mensagem para você, está querendo conversar com você, se alguém curtiu a sua foto lá no Instagram, se alguém mandou um comentário para uma postagem que você fez no Twitter ou no Facebook. É muito mais gostoso ver essas coisas do que se concentrar, por exemplo, na leitura de um livro, na escrita de um trabalho, de um relatório, por exemplo. É claro que é. A gente sempre soube, ao longo da história, que a atividade intelectual, essa que demanda concentração e foco, ela não é necessariamente gostosa. Na maioria das vezes, ela não é. Ela exige esforço. Ela exige empenho. Então, é muito mais fácil você interromper o que você está fazendo para ir lá ver a notificação, ver alguma coisa, do que se manter concentrado. Isso faz com que, gradativamente, a gente vá se acostumando com a interrupção. E ao se acostumar com a interrupção, mesmo que ela não venha, você já começa inconscientemente a esperá-la. Então, você está lá concentrado, nada apitou, nenhuma notificação surgiu no seu celular, mas você fica sentindo aquela necessidade de interromper o que você está fazendo para fazer alguma outra coisa. E daí vem a falta de atenção. Então, isso nos leva ao nosso primeiro motivo pelo qual nós temos dificuldade de nos concentrarmos. Esse motivo se chama dificuldade de adiar gratificações. É isso mesmo. Quando você está concentrado numa tarefa, geralmente, essa tarefa que exige concentração, ela não é uma tarefa gostosa. Geralmente, não é. Para para pensar aí. Leitura, trabalho, escrita, não são tarefas das mais prazerosas do mundo. Mas o que acontece? Quando você não consegue se concentrar, é como se você estivesse dizendo para si mesmo assim eu não aceito ter que passar por esse desprazer momentâneo, eu não aceito ter que ficar aqui uma, duas horas fazendo essa atividade que exige foco porque eu quero o teu prazer agora. Eu não quero adiar essa gratificação. Então, eu vou lá, perco o foco. Você está percebendo, então, que a perda de foco não é um processo involuntário, não é uma coisa, um problema do seu cérebro. Não. Tem a ver com a sua vontade, sim. Você, então, deixa o foco, deixa de se concentrar para obter uma gratificação imediata. Então, quando as pessoas falam assim, eu recebo muito isso no consultório, né? Eu estou lá concentrado, e aí se passar uma mosca, ela me tira a concentração, eu começo a prestar atenção na mosca e perco a atenção no meu trabalho. O que está acontecendo aqui? Na verdade, inconscientemente, você não quer prestar atenção naquele trabalho. Por quê? Porque ele dá trabalho. Porque ele é desprazeroso, porque ele é desagradável, porque ele exige esforço. Então, você prefere ficar vendo a mosquinha passando porque é muito mais agradável, olha só, é muito mais agradável ficar vendo a mosquinha passando do que ficar ali imerso no seu trabalho. Então, no final das contas, trata-se aí de uma imaturidade, de uma dificuldade de adiar gratificações, que é um sinal de imaturidade grande. Esse é o primeiro principal motivo pelo qual nós temos dificuldade de nos concentrarmos. O segundo motivo é um pouco mais profundo. Esse motivo tem a ver com a dificuldade de lidar com a quietude. Porque foco, gente, demanda quietude. Para que você fique focado numa atividade, você tem que fechar todas as janelas da sua consciência para que ela fique totalmente focada naquela atividade. Quando você faz isso, quando você para de prestar atenção no que está à volta, nas perturbações do mundo, você fique, então, num estado de quietude, de silêncio, e aí nesse estado, é um estado muito mais propício para que aqueles elementos do inconsciente, aqueles elementos que você foi reprimindo ao longo da vida, pensamentos, desejos, impulsos, fantasias, medos, necessidades, que você foi reprimindo ao longo da vida, esse é um cenário muito mais propício para que essas coisas venham, passem a te incomodar, passem a te perturbar. Então, algumas pessoas não conseguem se concentrar. Por quê? Porque se elas se concentrarem, o inconsciente vai tentar se mostrar, vai tentar se manifestar, e elas, em função da ansiedade que isso provoca, a ansiedade do retorno disso que foi reprimido, elas não conseguem se concentrar, elas começam a ficar muito agitadas. Porque a agitação evita que a pessoa se mantenha no estado de quietude, que é favorável para a expressão dos pensamentos inconscientes. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa entrar numa relação um pouco mais harmônica com o seu inconsciente. Ela precisa começar a conversar com o seu inconsciente, que é o que a gente faz numa terapia psicanalítica. Então, essa pessoa que tem muita dificuldade, ela não consegue parar quieta, ela não consegue se concentrar nunca, talvez ela não consiga fazer isso, justamente por quê? Porque se ela se concentrar, se ela ficar focada, se ela ficar quieta, o inconsciente vai incomodá-la, e ela morre de medo do inconsciente, ela não quer lidar com o inconsciente, então ela não pode ficar focada. Tá entendendo? Então, esses são os dois principais motivos. Um um pouco mais superficial, que é a dificuldade de adiar gratificações, e o outro um pouco mais profundo, que é o medo da quietude na qual o inconsciente pode se manifestar. É importante dizer, gente, que TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, esse transtorno existe, mas esse transtorno não é tão comum quanto hoje em dia aparece por aí nos inúmeros diagnósticos que são feitos. Na maioria das vezes, a dificuldade de concentração tem a ver com aquele primeiro motivo que eu falei, que é a dificuldade de adiar gratificações. No final das contas, para ser mais claro, tem a ver com preguiça. Isso mesmo, preguiça. O que é a preguiça? A preguiça é uma resistência a fazer aquilo que dá trabalho, aquilo que é desconfortável. Então, muitas vezes as pessoas falam, não consigo me concentrar. Talvez seja porque você tem preguiça de se concentrar. Você tem preguiça de ficar imerso ali na atividade, e adiando as gratificações, porque é chato mesmo estudar, é chato mesmo ler, mas isso vai render para você frutos no futuro. Você vai ter uma gratificação muito maior no futuro. Então, vale a pena sacrificar essa gratificação imediata para uma gratificação futura muito melhor. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, tiver algum esclarecimento a pedir, coloque aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Terei o maior prazer de ler e responder para você, se for possível, os seus comentários. Tá ok? Então, a gente retorna numa próxima oportunidade. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também não deixe de adquirir o meu livro O que um psicanalista faz para você saber o que acontece numa terapia psicanalítica ao longo das sessões de psicanálise. Beleza? Um grande abraço, a gente retorna então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.